Bem, então, bom dia. O nome da apresentação é Odata, a Supercola W3. Quem é que já trabalha com a Odata? Um, dois, só, a sério. Mais ninguém conhece a Odata? Sim, eu não conheço. Mas trabalhar, ok. Mas a ideia, isto já não é uma coisa nova. A ideia desta apresentação é de alguma forma relembrar o potencial que esta tecnologia tem, tendo em conta as arquiteturas e a diversidade de tecnologias que estão em forma. Portanto, o meu nome é Jorge Gonçalves, sou formador da Rumos, já fui consultor independente, então hoje fiz administração de sistemas, em particular do SharePoint, e já fiz, já andei em vários sítios. Manoel, queres te apresentar? Bom, eu, o meu nome é Manoel Costa, se está ouvindo. Manoel, é Manoel Costa, sou fundador de uma empresa que é a Faculdade Digital e Informática, e essencialmente considero-me um consultor que é da praia, fazer o que é que é que não vai o que eu vou fazer, essencialmente, relímpio, sair-se, sempre em torno de tecnologias de micro-saltotóquia. Então, portanto, só falar muito bem sobre isso, começou esta apresentação. Exato, a história da apresentação é assim, no dia 4 de outubro, a Rumos fez um género de um Dev Days, portanto, onde tudo que eram novas tecnologias de Microsoft, convidámos uma série de pessoas, entre elas o Manoel foi falar sobre Light Suites. Eu também fiz uma apresentação e depois nós, a tal importância das primeiras presenciais, nós conversámos um bocadinho e discutimos, pá, como era interessante estas novas plataformas, portanto, o iPhone, o iPhone, iPad, Android, Light Suites, portanto, cada vez mais, todas têm consumir dados. Só que, se usarmos uma tecnologia proprietária ou binária, às vezes, é complicado. Acabamos muitas vezes por fazer o quê? Por estar a criar serviços ou wrappers à volta de... que têm sempre o mesmo padrão, o mesmo desenho, para aceder a dados, para leitura, para escrita, é bastante fastidioso e, por isso mesmo, muitas vezes, também é bastante sujeito a erros, ok? Portanto, nesse sentido, nós desafiámos-nos ao Manoel. Olha, então vamos fazer aqui uma coisa juntos, eu preciso aprofundar um bocadinho sobre a data. Tu já consomes a data nas tuas plataformas, portanto, mais no sentido de Information Worker, usando Light Suites, usando Excel e outras tecnologias. para a qual, muitas vezes, há uma enorme pressão sobre fazer uma entrega. Por isso, quem trabalha, então, nos campos de marketing, sabe perfeitamente como isto é. É sempre para ontem, querem ver os dados e, depois, querem aquilo bonito. E nem dá muito tempo para teste. Portanto, nesse sentido, conversámos e, olha, vamos então fazer aqui uma coisa juntos e dá para mostrar um bocadinho o potencial. Portanto, nós vamos começar mesmo no princípio, ligação à base de dados. Vamos contundindo o serviço e vamos subindo o nível até ver como é que é com o Light Switch ou com o Excel o consumo. Só que há uma particularidade. É que isto vai ser quase 100 anos. Ou seja, o Manoel não tem muita prática no desenvolvimento de um serviço só data. E a ideia é isto vai dar aqui erros. E a ideia é irmos corrigindo e discutindo, de pouco em pouco, os principais problemas que isto vai ocorrer. Portanto, não é uma coisa, isto vai porque aquilo vem ao meio, não vai de certeza absoluta. E depois vão-se apresentar, e o Manoel, obrigado a este chat, porque sujeito a não ser um cliente, assim como é. Ok. Portanto, então um bocadinho de teoria. Portanto, tudo isto, existe mesmo um site oficial, oddata.org. Oddata é um protocolo, chamado Web Protocol, porque basicamente funciona sobre HTTP. Toda a gente já funciona, existem vários serviços sobre HTTP, como PHP, uma série de serviços, mas basicamente, num primeiro nível, as coisas trabalham sobre POX, Plano ou XML, onde nós trocamos XML e recebemos XML. Qual o problema desta abordagem? É que cada um tem que conhecer o formato do XML. Portanto, é que haver um schema pré-acordado entre cliente e servidor e, pronto, é chave. Às vezes não é extensível. Se eu quero meter mais colunas ou mais informação nos dados, tenho que reconstruir, mexer num servidor, num cliente, tenho que voltar a mexer nas coisas. Ok. Para aliviar este problema, o que é que se fez? Foi-se buscar o SOAP. O SOAP é um XML, é um schema de XML de troca de mensagem, bem conhecido. É também um standard, funcionava sobre HTTP, sobre outras plataformas. Mas, portanto, nomeadamente na TCP, sobre portes. Portanto, a vantagem do SOAP é que, pelo menos, nós já sabemos qual é que é o formato das mensagens, o que é que vai e o que é que vem. E eu tenho uma coisa muito importante, que é que eu tenho um contrato. Ou seja, eu posso perguntar aquele serviço. Olha lá, o que é que está aí? Quais são os métodos que há? Quais são os objetos que eu posso consultar? Tenho o contrato e eu com o contrato, como vocês sabem, é de service reference. O que acontece é que, com o contrato, no caso do Visual Studio, constrói-nos um proxy e estamos a conversar. Ok. Menos mal. Qual é o problema desta abordagem? Novamente, mudar alguma coisa, tem de se mudar o proxy. Correto? Ou seja, nós temos que voltar a compilar o código e a refazer as coisas. Pronto. Este é o... Acima disto, qual é a vantagem do OData? É que o OData vem trabalhar, vem... Em vez de utilizar o solo, vai usar um protocolo bem conhecido, como são os protocolos de feeds, RSS, e um outro protocolo, Atom, que é XML, também. Mas tem uma vantagem. É que, relativamente ao feed, é mais tensível, ou seja, tem mais campos, e permite a inclusão de coisas menos conhecidas. Basicamente, um XML é algo do tipo title, um conjunto de campos, e depois várias entries. Ok? Entry tem que ter um ID, tem que ter um title, e depois pode ter muita informação que não está a especificar de lado nenhum. Faz parte daquele protocolo. Se vocês apontarem site feeds, vocês vão ver que a internet explora, vocês vão a ver as várias coisas, portanto, vão a ver os vários elementos e conseguem consultar. Ok. Então, qual é a relação disto com o OData? É que, então, se nós, em vez de estarmos a dar notícias, e dizer quando é que aquilo foi atualizado, quando é que aquilo deve ser consultado novamente, e se nós não têssemos lá, se fosse possível pôr, diretamente os dados, as entidades, as entidades de uma base de dados. Ok? Portanto, como isto é tudo protocolo de standard, não é necessário uma construção rígida de propxies, portanto, de um lado e o outro. E o servidor pode acrescentar mais campos e mais entidades, e os clientes, sem fazerem nada, porque isto está definido, o standard, como é que isto funciona, pode consumir tudo isto. Ok? Estão ainda aí? Já não adormeceram? Ok. Eu sei que isto é um bocado de galhado, mas estamos no sítio certo por isso. Ok. Vamos começar a pôr então as mãos na massa. Este título, Rest in Peace, é uma das vantagens que o OData tem, é o facto de permitir trabalhar com convenções sobre o próprio URL. Rest quer dizer Representational State Transfer. Isso quer dizer que, em vez de eu ter aqueles objetos, onde eu depois tenho que saber qual é que é a propriedade, como é que eu acedo. Por exemplo, o problema do SOAP é, quando eu quero uma propriedade de um objeto, eu não sei no XML se aquilo é um determinado, se é um elemento. Estão a ver? E eu depois tenho que estar a construir aquilo tudo, para enviar aquilo via POSE, e depois vem o XML de resposta. Ok? Mas nós, se calhar, já há muita gente se tinha percebido isto, nós andamos a reinventar a roda. Reparem, se eu conseguir apontar diretamente para o sítio da minha base de dados, neste caso vamos chamar isto o nosso Data Source, eu vou conseguir, se eu souber, se eu fizesse só isto, ou, por exemplo, isto aqui, Metadata, ele dá-me tipo um contrato. Olha, eu tenho aqui estas coisas todas. Ok. Então, se tu tens aí categorias, será possível eu consultar a categoria cujo ID é 1? Portanto, está convencionado, é o standard, porque por aqui eu posso pôr o ID da minha entidade. Correio. A outra coisa é que, se eu me ter, por exemplo, assim, Category.Title, dá-me o título da categoria. Mas, se essa categoria tem uma relação com os produtos, eu consigo pôr Category 1 barra Product e elevar-me uma lista de todos os produtos daquela categoria. Estão vendo? E depois, tem ainda uma série de System Operators, onde eu posso fazer algo do tipo. Olha, saltando dois elementos, dá-me lá outros dois, isto para fazer Paging, e dá-me lá os ratings dos produtos, portanto, a propriedade rating, portanto, ordenada. E já agora, eu só quero aqueles cujo preço é less or equal que 200 e maior que 3.5. Depois, posso projetar, dizer, mas apenas quero o price e o name e, já agora, eu quero depois saber quantas páginas é que ainda tenho em falta, porque vou precisar para fazer algo deste tipo. E já agora, entregue-me isto em formato de JSON. Ok? Que tal vos está a parecer isso? Simples e interessante. Para já, é assim, é um bocado guicalhada, novamente. É muito chato se eu tenho que andar ali a mexer no browser. Mas, claro, o potencial disto, velho, se eu consigo construir, porque isto é continuamente simples, isto é standard, de facto. Quando eu digo standard, quer dizer que está aqui a Microsoft, está aqui o grupo, está aqui a Sun, está aqui a Oracle, está aqui um... Isto é o grupo Oasis, ok? Portanto, é uma série de empresas que fizeram isto. Portanto, se eu conseguir desta forma devolver ao XML, que é o standard, que é o default, ou ver para me devolver isto em JSON, isto torna-se a plataforma a forma ideal, por exemplo, para eu pôr a minha aplicação em iPhone, em HTML5, a consumir dados do Data Source. Portanto, esta é a ideia. E eu vou-vos só mostrar aqui uma coisa. Tem dúvidas relativamente a isto? Então, olhando aqui para o site do Oadata... Eu vou-me tratar de uma questão só para você. Porque quando há o R2O, é que ele fica demasiado grande. Como é que vocês convidem com isso? Nós... Eu percebo a Perúdo, e a Perúdo está relacionada com o browser, porque os browsers têm ali uma limitação, nomeadamente 2K para 8K, depende do browser. Mas isto não é para ser usado no browser. Não. Isto é para ser usado por quem? Ou por JavaScript, ou por... Isto é para ser enviado diretamente para o servidor. O servidor... O servidor tem o primeiro browser que está... Como se você não enviava isso? Se eu meter o browser, fica. Mas a ideia é que o meu JavaScript tem um AppLite, um HTTP, um bocante nome do objeto, que faz o pedido e que recebe. Portanto, isto é só... Mas já agora, nós podemos fazer pedidos. As consultas são feitas via GET, mas depois já vamos ver que existem mais métodos para fazer. Eu queria-vos só mostrar e dizer que nós aqui não vamos entrar em tanto detalhe quando se calhar alguns esperariam. Portanto, eu vou aqui ao site de Odata e dentro, dentro aqui do ecosystem, tem aqui tudo aquilo que em princípio podem precisar para trabalhar. Desde artigos, está tudo num sítio só. A comunidade é bastante entusiasta neste aspecto. E vou-vos mostrar só que tenho aqui de sample service. Já agora, há muitas empresas com o... Há vários life services. Vou-vê-me estar aqui. Sample services. Reparem que estes são os samples, mas nós temos... Sim, lá é o Data Service. Reparem a quantidade de empresas que estão aqui, incluindo o Facebook, em e-bay. Ou seja, há muitas empresas que já estão a disponibilizar para fora estes dados em Odata. Ok. Vou só mostrar-vos aqui nos sample services. Eu vou buscar aqui um serviço. Pode ser aqui em Northwind, que é aquilo que nós vamos usar principalmente nos casos. Estão a ver aqui? Quando eu faço o Northwind Service, ele está-me a dizer aqui. Reparem, este é o standard do tal Atom, o formato conhecido. Ele está-me a dizer, olha e tal, tu tens aqui a entidade de categorias, tens a entidade de customers, tens a entidade de employees. Portanto, vamos ver o seguinte. Eu vou fechar aqui, vou pôr... Neste caso, como já amei aqui, fazer uns ensaios. Vejam lá se conseguem ver bem. O que é que eu estou a fazer aqui? Quem é que me ajuda? Exatamente, dá-me apenas 10. Ou seja, talvez está a assumir. Curioso. Deixa-me só ver se isto, entretanto, está a funcionar ou não. Não vai ter subido. Ok. Ah, ele respondeu. Ou seja, isto tem não só aqueles operadores, mas tem inclusivamente funções. Isto, ao longo do tempo, tem vindo a ser acrescentado ainda mais coisas. Ok. Claro, como isto não é muito simpático, trabalhar através do URL, eu não sei se vocês conhecem esta ferramenta, e isto é uma das razões que eu acho que fala a pena às vezes vir às formações, porque depois há uma experiência prática do uso das coisas. Não sei se conhecem o Linkpad. O Linkpad é ótimo para nós exercitarmos os nossos... para fazermos queries antes de pôr-las no código. Eu posso perceber se aquilo dá os resultados que eu quero para testar. Portanto, eu posso me ligar aqui, eu acho que cá tenho aqui um Life Service. Eu vou adicionar uma nova conexão. Eu vou dizer que quero adicionar aqui um Odata Service. E vou pôr aqui para o North Street. e eu posso, por exemplo, pedir para ele me dar aqui dá-me lá as categorias, dá-me lá as 100 categorias. Ok? Portanto, isto é ótimo para... Já agora, eu estou-me a ligar ao Odata, mas eu posso ligar numa base de dados SQL, eu posso-me ligar até a um objeto por Reflection, depois que vamos ver a seguir. Ok? O Linkpad é gratuito, mas falta-lhe uma coisa, eles foram muito inteligentes na feature que eles tiraram e que nós mais gostamos nos developers. Não temos IntelliSense, não temos AutoComplete. Portanto, ele tem... As coisas estão lá, se eu me enganar, ele dá um erro, mas se eu quiser fazer Categories Take, se eu me quiser meter aqui, Categories Where, C, C. Categories Name Ponto Starts With C. Olha, vou pôr aqui no B. Se eu me enganei. Ok? Mas não sei se repararam que nós não temos IntelliSense. Porquê que o Fostor sem Ferramenta? Agora vou mostrar que é uma ferramenta realmente útil e para vos mostrar isto aqui. É que, se vocês gostam de trabalhar com o link, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, ele vai mostrar aqui, com a data, como é que fica a query. Tal e qual como nós fazemos com o SQL, se eu fizer com o link pad apontado por uma ligação de base de dados, a query que eu faço com o link ele depois mostra-me por baixo qual é que é o resultado. A vantagem é que eu posso ir melhorando um bocadinho o meu link para ter uma query também mais otimizada. Ok? Portanto, tirando isto daqui, já viram então, esta é a primeira ferramenta que vos queria mostrar, como é que eu posso, sem ter que decorar, ou como é que eu posso aprender mais rápido a trabalhar, a criar minhas peras de link. A outra ferramenta que vos queria mostrar, que é indispensável a qualquer web developer, é, naturalmente, o FIBA. Conhecem o FIBA? Atualmente, com o Chrome, nós podemos fazer F12 no separador de network e conseguimos ver tudo também. Portanto, vou só repetir então aqui esta query. Reparem aqui o resultado em XML, eu posso ver aqui em raw XML todos os dados das categorias, neste caso, desta categoria em particular. Portanto, isto é o pedido, certo? Sim. Então, é a primeira resposta. Em cima está o pedido, em baixo está a resposta, e temos então aqui, em XML, conseguimos ver então os resultados. Claro que isto depois é prático, porque se eu quiser vir e alterar aqui, por exemplo, se eu arrastar um pedido aqui para cima do Composa, eu consigo dizer assim, olha, já agora, estamos lá no formato JSON. Por isso é que é XML. Exatamente. É XML. Vamos só olhar então aqui, novamente agora aqui, para o inspector. Reparem, eu consigo ver então aqui o pedido raw. se eu fizer um telnet e meter isto, o resultado raw vai ser isto que aqui está. Mas desta vez já estou a obter então JSON. E como sabem, JSON é muito menos pesado na rede do que XML, portanto é muito menos conclusivo. Ok? Portanto, esta é a primeira parte. A partir deste momento, vocês já têm as ferramentas necessárias para fazer uma página HTML que consuma, sem mais nada, não é preciso, é apenas com o JavaScript, conseguem consumir dados desde que esses dados estejam expostos. Ok? E então, agora vamos à parte, não sei se tem dúvida, Manel, se queres perguntar ou dizer algo. Eu vou perguntar. Querem fazer alguma observação? Posso passar à frente? Ok. Então, se perceberam isto, a dúvida, pelo menos que eu puse, quando eu vi isto, pela primeira vez, foi, fiz, como é que eu faço? Não é? Será que é muito difícil eu agora pegar uma base de dados e expor a base de dados para fora? Ok? Portanto, o Manel, como eu disse, não estava muito versado nestas áreas, principalmente na parte do Odata, e à medida que ele também foi subindo o nível para o consultor, de vez em quando começamos a se ter um bocadinho da nostalgia de eu voltar a pôr as mãos na massa, não é? Exato. Pronto. Então, o que vamos mostrar na demo seguinte, a ideia é, como é que eu faço para construir um serviço ao Odata? Portanto, vocês já sabem construir os outros serviços, têm de pôr lá os atributos, aquelas coisas todas, mas vão ver que para se construir um serviço ao Odata ainda é mais simples que isso. Ok? Portanto, façam em qualquer web application o que vocês fazem é adicionar um novo, um new WCF, Data Service, depois o Manel vai fazer isto tudo, aquilo vai-vos criar uma classe que deriva de Data Service, este Data Service é um genérico onde nós temos que lhe dar um comum, ou seja, o Data Service expõe dois tipos de coisas, ou algo que implemente o IQueryable, ou então nós temos estes dois tipos de providers, Reflection, para qualquer objeto, mesmo que aquilo não seja uma base de dados, eu digo assim, este objeto eu gostava de expor para a internet, para que possa ser consumido, portanto, eu posso fazê-lo via Reflection, ou então através da Active Framework, que será provavelmente aquilo a mais usar. Ok? A piada disto é, ok, isto é interessante, eu realmente já consigo pegar num conjunto de tabelas e expô-las, mas depois isto levanta todos os problemas. Espera aí, se eu pegar, por exemplo, o meu modelo, e se eu expuser um modelo, isto levanta-me aqui problemas sérios, que é que o meu modelo às vezes tem muito mais tabelas do que eu gostava de expor, primeiro problema, e mesmo que eu venhá a expor apenas uma tabela, eu posso não querer expor todos os dados, estão a ver? E depois, se aquela tabela tem milhões de registros, será que eu consigo limitar o número de registros que são devolvidos? Ok? Portanto, a construção dos Data Services já teve tudo isto em conta, isto por questões de desempenho. Reparem, quando vamos para a web, estamos expostos a todo o tipo de pedidos e clientes que normalmente podemos nem sequer saber quem são, podemos receber expostos para anónimos, como o tempo e outras coisas. Muitos desses serviços gratuitos que vocês estão a usar, muitos deles são possíveis porque são expostos anónimamente. Ok, e a outra pergunta, ok, tenho até um modelo, e se eu quiser expor outros métodos, outras coisas que não estão no modelo diretamente, ok? Que são uma classe à parte como eu fazia com os Web Services. Vamos ver que também é possível fazê-lo. E em questões de segurança também podem ser feitas de duas formas, Query Interceptors ou Change Interceptors. Eu consigo dizer, olha, tudo bem, eu até estou a expor todos os meus clientes, mas só os de Lisboa, só os do Porto. Ok? Vamos ver que temos ali uma expressão booleana que é avaliada por cada registro e apenas vão aqueles, ou a possibilidade do Change Interceptor e dizer, ok, tudo bem, eu só, eu permito fazer tudo, acrescentar e consultar, mas não permito, por exemplo, apagar o registro da tabela. Ok? E estou a falar isto, isto é feito quase declarativamente. Então, vamos-vos pôr a mão na massa. Ok? Queres, queres, então pronto, como é que a gente tem isto aqui montado? Estamos terminando remotamente aqui ao PC do Jorge, e a partir de agora sou a pessoa controlada do PC do Jorge, e vamos criar aqui o vídeo que me dá de seguido. O que é que nós precisamos? O vídeo é o estudo. É uma diferença. Esta parte é essa. Pois é. Agora fala-se, faças-te tudo bem, a partir de agora. Não faço, não tem nada. Não, estragas aqui a nossa, a nossa. Para, como é que eu conheço? O meu website parece-me bem, não é? Portanto, isto é para ser exposto para o web, o website. Pronto, e eu vou criar um vazio. Eu vou-lhe chamar, vamos sair, é a mão, não é? Pronto, aqui lá. Dizes tudo, eu posso criar uma classezinha, pô-la aqui, e expô-la, uma lista, perna que sim. Correto. Então vamos criar aqui uma nova classe, vai representar um fundo de quantidade, e vou-lhe chamar a cura. Dá-me esta mensagem, isto é uma opção, se ensinando, a outra pessoa pode terminar o todo. para não estar amassado, e esta piada, estas demonstrações, isso é que vai ter os problemas de urinário, quando a gente chega ao fim, e eu tiro o forno, já o trabalho feito. Depois que o menos aqui. Depois que o menos aqui, eu tenho aqui um ator, e aqui uma coisa de mais, não vou-lhe dar uma opção de serviço. Pronto, o que é que eu tenho aqui? É uma classe, ator, então eu não vou-lhe o filme, assim. O que é que eu vou precisar agora? É um provider para isto, para poder expor, esta é uma lista, de atores, no meu serviço. Mais uma vez, o que é que eu vou precisar? Um pouco de graça. O que é que eu tenho aqui? Atores provider. Portanto, isto na prática, vai-me devolver uma lista de atores, e isto aqui, para ocupar tempo, e para efeitos de demonstração, estou a criar três atores. Primeiro sou eu, depois o Nicholas Kettys, e depois o Nicholas Kettys, e depois o Nicholas Kettys. O que interessa aqui em reter, é que eu tenho que ter uma propriedade, que envolve o Imperable. Isto na prática, vai ser o que vai ser exposto, ou através deste Imperable, é que o meu serviço, que é o que é que é que o meu serviço, vai expor esta lista de atores. E um problema importante aqui também, é transformar esta lista, num elemento deste Interface, com este método, que é o Sqr. Mas ainda falta aqui um pormenor importante, e o Odata exige que isto funciona desta maneira, eu tenho que decorar a minha classe, que eu vou expor, com um pormenor, senão isto não vai ver se vai funcionar. O que é que eu tenho que decorar? . Eu vou ter que dizer da linha classe à torre qual é que é a propriedade que vai servir com a chave. Deixa estar então, já vamos ver. Podes continuar, mas não precisas de decorar já. Já agora, a decoração, percebe porquê? Se nós temos um conjunto de entidades, temos que realmente ter uma chave. A chave pode ser composta? Nunca me calhou, mas tem que dar. Isto é o mesmo princípio da entity framework. Portanto, a entity framework permite aqui também. Agora, não me pergunto se aquilo é com vírgula ou se é acrescentando outro atributo que nunca... Não podes falar aqui ou mesmo que podes meter em cima de um atributo e indicar que essa propriedade está. ProServe... Sim, essas são as anotações dos data-members. Mas se tiveres muitas coisas, o que é que podes passar de um atributo? Já agora, aquilo ainda não apareceu, porque isto é um empty website. Claro que nós agora temos que adicionar as referências para um sítio, para as assemblas onde estão aqueles atributos. E como neste momento o que tem é simplesmente uma classe que tem... Uma classe a ator e uma classe que vai servir de provider, que tem a propriedade a atores como querible, Então, falta aqui o principal, não é? Que é o menino responsável por pegar na caixa e expor então ao mundo o serviço, não é? Portanto, melhor. Sim, senhor. Portanto, se não é a tua explicação, eu preciso mudar a minha explicação. A senhora é a sua serviço? Sim. Posso ver? Por favor, sem se achar. Eu tenho um fundo aqui. O website tem... Já viram que isto não é corrigido desde 2008? Isto eu não percebo porquê, mas se vocês não emitem no website, não é web application, mas no website vocês adicionarem, a primeira vez dá sempre o... Primeira e a segunda? A segunda não. A segunda não. É de se achar. 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 Não. Tenho de carregar uma web com configuração. Isto está funcionando. É preciso ter feito. Então se clica, nós temos que pegar. Ele está a adicionar este tipo, porque eu não fiz um sítio dos valores, parece que está há um bocadinho morto. Está certo. E isto também. É preciso ter feito. Não sei se agora a gente consegue dizer esses custos. Estão aumentado. Parem aqui no terminório. Aqui o genérico, diz mesmo. Tudo. O teor da aplicação se colar assim. Ok? Isto não há nada que enganar. Estou ali. Vai ser. E eu. Isto não há nada que enganar. Não há nada que enganar. Não há nada que enganar. Estou aqui. Isto. Portanto, desta forma. Trabalho. Só que como nem todas as chaves se chamam, como nem todos os atributos são id, aqueles que é para serem chave, então nesse caso eu preciso realmente ir lá acima e pôr o o Data Service Key. Repara que agora já apareceu aqui. E faz isto. Já apareceu aqui. Estava correto. Se eu fizer, eu já posso fazer assim ou mesmo? Assim mesmo. Faz. Ok. Então se eu agora compilar, isto também já vai dar erros. Vamos ver. Então isto está pronto a funcionar. Experimenta. Vamos deixar alguns erros mais comuns acontecerem de propósito para ver o que é que acontece. Ah, e tal. Parece-me que fiz tudo bem. Chego aqui e, se eu não tiver um Yellow Screen of Death, supostamente devia aparecer a mesma coisa há bocado. Lembra-se quando apontámos ao North Wind, vimos lá a categoria, os produtos, vimos aquilo tudo. No entanto, chegamos aqui e vemos, default. Nada mais. Ok? Porquê que isto está a acontecer? Por razões de segurança, porque nós somos esquecidos naturalmente. O que é que ele faz? Eu tenho que dizer exatamente o que é que quero expor. Ok. Manel, mostra lá onde é que se ativa. Ora bem. Então temos aqui mais a... Isto está bom para pessoas como eu. Tudo. Aqui a Microsoft, nos 60 lights, já estou aqui isto. Pronto. Vamos usar. Assalvemos tudo. E fazer o perdido. Supostamente. Não. Não sei se está a ver isto. Pode dar por código ou pode ser por app config? Ou por qualquer outra percepção para nós. Se quiseres, se quiseres não... A app config config... Pode dar nenhuma convenção na secção do app config? Não. No app config... No app config... Também não tenho conhecimento. Mas repare, isto é muito simples. Estou a usar neste caso o website de propósito. Mas repare que isto é uma string. Tu queres, podes pôr aqui, então... O... O... Ir buscar lá. O app config. Aquilo que lá tem. Isto é muito criticado. Eu sou... Eu não gosto muito destas coisas. De termos strings. Porque nós enganamos-nos muitas vezes a digitar as coisas. Mas... A razão que às vezes está por trás daquelas coisas que seriam óbvias. Que era... Fazer isto de tromboletário. Porque ao invés de pôr aqui atores com Z. Para eu não escrever até os com S. E não me põe lá com Z. É exatamente isso. Se fosse tromboletário não tínhamos erros de runtime. No entanto, assim, permite-me buscar a fecheira de configuração. Exatamente as coisas que quero expor. Portanto... Se eu me tira este risco, vou expor todas as entidades do modelo. Se eu quero apenas expor uma entidade. Ou duas, ou três. Eu tenho que pôr ali exatamente o nome da entidade. E ponho várias línguas. Ok? Manuel, então vamos ver se já funciona. Gravar. Gravar ao projeto. E agora... Ok. Então... E agora? Não. Faz-me o favor. Vai lá... Já agora. Eu esqueci-me de fazer isto. Se vocês consultarem um RSS ou um Atom, não é este o formato que normalmente vos aparece. Pois não? Queres que eu ponho? O que é? O FIDs and Web Slices, exatamente. O FIDs and Web Slices, exatamente. O FIDs and Web Slices, exatamente. Vai lá no FID. Provavelmente, depois um ponto de interrogação, ali no fim, para retirar da caixa. O FIDs and Web Slices. Não. Não. Já brinquei com isto algumas vezes. Este é o primeiro... Estou neste momento num cliente que é a primeira vez que estamos a trabalhar isto a sério. Só para ter uma ideia, estamos a fazer todo o back office e todo o front office, tudo já baseado em OData. Ok? Para que seja muito mais leve em todos os aspectos. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. E lá se... Ah, ok. Esta é a vista, então, dos FIDs normais. Para nós e para efeitos apenas desta apresentação, vamos fazer isto e voltar a pôr XML vivo. Mas atenção que eu aqui já estou a fazer batalha. Não tenho o default. No default. No SBC. Talvez-me já passasse aqui o nome da caixa. Aqui o Plant and Settings. Agora vamos esperar. Ok. Portanto. Vamos no A. Nicholas Cage. Aqui os vários. Portanto, agora é aquilo... Já estamos novamente no pôr. Portanto, como viram, é bastante fácil expor um Data Service. Agora vamos fazer uma coisa mais prática, se não há perguntas. Ok. Vamos fazer uma coisa mais prática e mais real. É pegar-lhe isto e vamos usar a classe para expor. Vamos usar um Data Módulo, diretamente da ATT Framework. Portanto, eu na minha base de dados SQL aqui, já tenho neste momento uma... No SQL Express já tenho a base de dados no A. Depois vou-vos dar os slides. Vou deixar estar lá. Estão lá os links para fazer estas demos tudo, passo a passo. Uma pergunta. Tu há bocado dizeste por convenção, se uma propriedade tiver um campo chamado ID, esse fica automaticamente como chave. É possível alterar estas convenções? É possível alterar estas convenções? Essa é a... Acho que a ATT Framework na versão 5 já faz isso também. O que é possível fazer é... Eu não sei se a tua pergunta tem a ver com isto. É que às vezes é chato. Eu estar primeiro a sujar a minha classe. Tu gostaste da piada. Olha que bom, tenho um ID que eu sei sujar a classe porque posso pôr. Mas agora nós temos é outro tipo de notação usada na ATT Framework, que agora não me recordo como é o nome daquilo, que é na ATT Framework diz assim, olha, para esta entidade a chave é isto. E onde é que eu declaro isto? Declaro fora da classe principal. Declaro no Object Context. A minha pergunta era mais no sentido de... Neste projeto a minha convenção é que as chaves são todas nome da classe ID. Sim. Porque quer que seja, ok? Ou seja, não é a convenção que vem por omissão, é uma convenção, ou seja, quer aplicar a todas. Entendo. Quer é que seja um bocadinho diferente da... Não, eu acho que não há um sítio onde tu possas declarar, alterar a convenção. Mas tu podes é fazê-lo declarativamente fora da classe. Chama-se a Fluent API. Vocês já ouviram falar. É a Entity Framework 5 neste momento. Permite fazer isto, ou seja, para mantermos as nossas classes limpinhas, como no dia em que nascer, portanto, sem estarem sujos nem com dependências. Portanto, é aqui na Fluent API que eu posso fazer isto. Ok. Continua então, Manuel. Portanto, aqui não há nada a fazer. Empty o website, não é? Empty o website. Vamos apresentar um modelo. Nós estamos a fazer isto por um pósito. Nós já podíamos ter um modelo feito, mas nós escolhemos o pósito neste caso primeiro para manter isto simples e para vos mostrar agora aqui uma parte mais tricky. E a parte tricky é que, não sei se sabem, é Entity Framework agora, por pré-definição, Entity Framework 5, por pré-definição, vocês podem fazer um modelo, mas o modelo, quando fazem save, não gera logo as entidades. Já vos aconteceu ou não? Depois ficam ali às aranhas, mas que diabos? Na versão anterior eu fazia save e aquilo já chegava e agora o que é que acontece? Portanto, nós vamos ver aqui que ele vai se engajar um bocadinho, o Visual Studio, que é numa primeira fase, ele até criou um modelo, mas com o namespace e tudo. Numa, e depois mais tarde, vamos ver que como nós estamos num website, ele vai se aperceber num website, e quando eu mandar gerar através do T4, quando eu mandar gerar as classes, vocês vão ver que ele já não vai ter namespace, ok? Mas estamos a fazer de propósito, como se se vos acontecer, já sabem o que é, porque ainda perdemos aqui algum tempo a tentar perceber porque é que as coisas estão a funcionar, de repente tem duas classes com o mesmo nome, que diabo aconteceu aqui? Ok, sim senhor, a nossa identica é isso, assim vai. Portanto, este é o nosso provalho. E agora há aqui um truquezinho que é o pluralize, que pluralize é para que a gente permite distinguir a lista das entidades os nomes das próprias entidades. Ao contrário, uma categoria tem uma lista chamada Categories. Se não pusermos aqui este disco, mantemos a lista chamada Categories. Gostamos de não dar nenhum jeito. Então gostamos deste vídeo aqui. Eu vou expor todas as tabelas, à exceção do Seeds da Ebense. Já vamos sair do Geek Mode, está bem? Isto é, estamos só a passar por aquilo que quem faz realmente desenvolvimento de código tem. Mas reparem, nós estamos basicamente a correr uns pequenos wizards, e quando termos o Excel em cima disto, para falar lá com a gente do terceiro piso, que quer fazer os relatórios todos bonitos, convém que isto seja realmente rápido e fácil. Ok? É uma fantasia minha. Não é, é por coincidência isto que estou a dizer. Não existe esta pessoa, não existe. Isto é novo para alguém? A geração de um modelo a partir da base de dados. A gente sabe que está pronto quando... Não é quando vai. Quando passávamos de um modelo bizarro que ainda está. Daniel, abre aí o módulo.designer.cs. Isto. Ok, então vê, nesta fase ele ainda tem aqui... E atenção, o que gera o erro normalmente é que nós, para chegarmos ao provider, temos que vir via namespace o nome do provider. Ok? Portanto, não seja... Se eu neste momento for ali ao data service e quiser expor, ele vai expor. Só que, num momento em que vamos correr, como estamos num website, e aquilo é por just-in-time compilation, ele vai-se a perceber que tem lá um modelo. Como isto é a versão 5, pumba, gera as outras classes também, depois temos um conflito. Vamos ter ali duas vezes a product or category. Portanto, a ideia é... Voltamos a abrir o modelo. E alteramos o code generation strategy. Clica aí no meu parque preto aí do modelo. Ah, mas poderá. Ok. Já está a code generation none. Isto é um bug do Visual Studio. Se está em none, eu não tinha nada a ter gerado. Isto foi o template que provavelmente fez logo. Portanto, faz o save novamente. E vamos voltar a abrir aqui o model design. Estão a ver que ele já... Estão a ver? Ok. Repara, isto... Não ocupe-nos aqui um bocadinho, mas isto é um bocadinho tricky. Estão a ver? Tenho lá o modelo. Eu faço save a segunda vez. Quando é que foi o modelo? Desapareceu. Abra agora ali o módulo context tp. Ou pode ser esse? O módulo context tp? Sim. Ok. Este é o t4. É o template que é utilizado para gerar o modelo. Já agora. Vale a pena conhecer um bocadinho disto porque nós às vezes podemos crer que a minha classe, que é gerada automaticamente do modelo, por exemplo, simplesmente uma outra interface. Idisposable, idclonable, aquilo que nós quisermos. E abre lá, expandem o context. E vamos... Model.context. Expande. Model.context. Sim. Ok. E reparem. Temos então aqui a classe que nós vamos pôr-nos no serviço. Basicamente é ela que tem então todos os Iclerable ou todos, neste caso, todos os outros elementos. Norte e dentro. Ok. Então, Manuel. Duro. Faz aí a tua magia. Para bem. Vamos agora. Vamos expor isso, não? É para expor-nos isso? Agora, vocês deviam ajudar. O que é que temos que fazer? Aquele senhor que está a dormir ali ao fundo. Estou a vê-lo. Estou a brincar com o que consigo. Contigo, não é? Esta é a ideia da comunidade. É nós tratarmos por tudo. Como é que te chamas? Isaac. Isaac, queres ajudar aqui o Manuel? Só para ver se estás atento no fim do que tens a avaliação. A avaliação é para vocês, não é para ele. Ele falou assim, Isaac. Muito bem. File new. Isaac. E mais. Exatamente. Data service. Data service. Posso dizer que não houve exato. Não houve exato. Agora é a segunda vez. Agora é a segunda vez, não é? Não. O Isaac estava com a convicção que foi logo à segunda e não foi preciso mais. Não dá para perceber. Mas ele vai aqui fazer tudo. Ok? Portanto, este é o Emla. Portanto, isto é apenas o entry point que depois vai instanciar então a classe do serviço. Ok? E aqui temos que fazer o que, Isaac? Todo, todo. No todo, exatamente. No todo, vamos pôr... O que? Portanto, o nosso... O nosso container das várias entidades. Muito bem, Isaac. É assim mesmo. North wing entities. Ok? Só isto. Agora... Obrigado por me lembrares, Isaac. Realmente falta-nos pôr aqui uma coisa, que é pôr ali... Ou o astrisco, que não é recomendado. Isto é só para efeitos de demonstração. Ok? Olha, Manel. Abra aqui o all read só para vermos o que é que tem. Reparem. As instâncias, neste caso, por razões de segurança, estão a pôr o mesmo, quase os mínimos. Mas eu posso dizer exatamente aquilo que quero fazer e com um pipe fazendo os vários odds. Ok? Portanto, eu posso dizer que quero fazer read, mas também quero fazer write merge. Ok? Portanto, vai a diferença entre o... Não sei. Há coisas que acabamos por pôr por default. É uma questão depois de ver a documentação. ou seja, tu ao acaso falaste de uma questão de limitar ou é apenas um subconjunto. Já. Vamos ver a seguir. Sim. Nós podemos dizer, olha, é para ir, mas eu nunca dou mais do que 10... Do que 10 elementos. E depois... Isso é outra coisa. Isso são os filtros. Nós chamamos aí uns query interceptors, mas nós podemos fazer... Esse é só para limitar o domínio dos dados. O outro sistema serve para limitar, por exemplo, os ataques e para poder fazer caixos de uma forma mais... Isto sendo a SPNet, logo eu posso ativar aqui os cache services e fazer uma coisa que realmente aguente ainda alguma carga. Ok. Vamos pôr o all, para já... Só para... Até usar. E agora diz-te que a magia acontece. Vamos ver se é como um spotting. Às vezes não é tanto. É sei. Esse é um tema muito, muito, muito grosso. Não vou... Não vou esperar. Olha, eu aderrei aqui numa... Uma pastoria qualquer. Ok. E lá não reventou o browser, mas reparem, isto está imenso. Ok. Portanto... Eu diria que isto é o pão com manteiga. Portanto, fazer as coisas mais básicas é isto aqui. É... New Data Service pegamos nos vários tipos de providers. Eu mostrei o Reflection Provider porque muitas vezes nós o que queremos expor não são coisas que vêm da base de dados. São coleções ou objetos que já faziam coisas. Ok. Estão aqui. Estão no Net. Se tenho uma base de dados e quero expô-la, ok. Utilize este sistema. Ok. Agora vamos começar a mexer aqui nos corpos e digitar-se. Já vamos só... Não quero fazer só uma experiência. Por que acima desse trisco? A ver se só parece que é assim? Ah... Sim. Sim. Boa ideia. Boa. Experimenta aqui, Manuel. Desculpa. Aqui na configuração. O projetor ainda não é touch. Não é touch ainda. Já estou a ficar com o meu filho. Por exemplo, já é tudo touch. Vai vir. Põe só... Põe-se... 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 Põe agora as tris. Só para ver... Era espetacular. Se ele fizesse Petra no Matching ficava impressionado. Não. Cá em cima não. Cá em cima não. Cá em cima eu sei de certeza absoluta que não dá. Ok? Cá em baixo é que podia dar. Ok. Eu quero expor... Manuel, tira... Tira o Customers. Apaga isso. Não, não. Deixa estar lá onde estava. E a ideia é... Exato. Quais são as entidades que ele expõe? Assim. Nada. Está a resposta aí. Já agora. Isto é das coisas mais frustrantes com os Data Services. É as mensagens dele. Ok? Se vocês virem muito aflitos, o que têm que fazer é assim. Ir ao Web Config, System Service Model e então andar lá. A dizer... Dentro dos behaviors daquele tipo de serviço. Dizer, olha, isto aqui é... É o que é o... Detalhes sobre os tipos de erros que vêm. Agora eu tenho aqui uma... Uma API que já vos vou mostrar para detalhar o serviço. Mas eu já agora... Enquanto estávamos a preparar a demonstração, este tipo de erro surgiu. E fazer a linguagem disto era comentar o código e descomentando que era de onde é que ia. Porque é complicado perceber o que está acontecendo ali. Principalmente num website, ainda por cima. Porque o website, a compilação é de just-in-time e depois, como é um serviço de restrições de segurança e não se manda logo os erros para o lado de lá. Ok. Mas está a dizer que consegue-se meter a enviar os erros. Consegue. Consegue-se pôr a enviar os erros. Dá mais trabalho. Mas é só ir ao config e dizer lá que o behavior dos tipos de serviços, data service, é para incluir erros on message para aquela API. O pessoal estava a comentar aqui. Ok. Isto é meio outra coisa curiosa. Isto aqui, estava a ver XML e antes de desenvolver HTML, ele não optou com outro content-up do browser. Tem que ver no browser. E agora sim. Reparem que eu antes tinha ali nos três, que nos possam ler-se, mas já só fui outra. Ok. Entretanto, é o comportamento, por acaso, do Chrome. O Chrome não é uma ferramenta muito simpática para testar no browser um data service, porque faz exatamente aquele comportamento. Temos que fazer o download de um plugin que me permite ver JSON ou XML e ver aquilo tudo mais arrematinho. Ok. Por isso mesmo, vos mostrei o link pad para facilitar ver os resultados e, simultaneamente, apanhar a query string correta. Ok. Tudo ok até agora? Ainda há gente acordada? Então, vamos começar a ver as partes giras. Então, quando eu digo partes giras, eu vou buscar aqui, vou mostrar aqui. Eu tenho aqui um data service, e o data service expõe tudo também normalmente. Eu queria-vos mostrar uma das coisas que nós podemos, então, fazer ao nível do data service. Ok? Portanto, até agora isto está no estado em que o Manuel deixou. Estou a expor apenas o Nord Stream entities. Mas, mas, e se eu não quisesse expor tudo? Ou seja, e se eu apenas quiser expor relativamente às categorias, eu só quero expor aquelas categorias que têm menos de 12 produtos. Reparem. O que é que ele aceita? Ele aceita, portanto, o filtro a categorias vai no, é do tipo, é uma função que recebe uma categoria e tem de devolver do ou false. Ok? Portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer? Reparem que quando eu faço C, quando eu faço C ponto, ele já percebe, ele olha para a assinatura do próprio método. Portanto, isto é um query interceptor para a entidade de categorias. Portanto, todas as queries que sejam feitas neste momento à mail data source, só vão devolver as categorias cujo, cujo, o, a quantidade de produtos é menor que 12. Uma pergunta. Ele vai fazer isto depois de ter todos os, já de buscar os resultados à base de dados, ou vai injetar isto à cabeça da query e à base de dados? Ele diz que vai injetar. Ok? Mas nós vamos... Ele, quando chegar à base de dados, ele vai correr o óculos. Sim. Ele, basicamente, o que vai fazer é pegar nesta expressão. Isto não é à toa que isto veio com esta sintaxe menos apetitosa para os menos rodados na programação. É porque precisa desta função e vai hospitá-la na link expression para enviar para lá. Ele vai construir dinamicamente e vai para lá. Portanto, esta é uma coisa boa. A outra coisa interessante, já agora vamos testar. Ou seja... Eu vou só vir aqui para ver este data service. Vamos ver aqui as categorias e depois vamos alterar e ver se pelo menos os resultados mudaram ou não. Não sei se conseguem ver. Eu tenho aqui uma categoria 4. Ok? Portanto, entre as várias. Portanto, eu apenas escolhi assim uma coisa à toa. E agora, se eu disser, ok, eu sei que a categoria 1 tem exatamente 12 produtos. E a minha expressão diz que se for menor que... Portanto, ou seja, o produto 1, assim, não vai aparecer. Mas se eu, então, fizer isto... Já está. Ou seja, o 1, como tem 12 produtos, como eu alterei a condição cá em baixo, vão todos os produtos que satisfazem aquela condição. Ok? Esta é, então, uma das partes interessantes. Ou seja, eu... E quem diz isto desta maneira? Imaginem que a condição era uma coisa muito mais elaborada. Ou seja, em que eu posso perceber qual é que é o utilizador que está alugado. E se ele for o anónimo, recebe só os de Lisboa. Se ele for alguém, um administrador, recebe todos. Se for alguém com o perfil e se essa pessoa estiver no Porto, eu só os vou-vos do Porto. Ok? Portanto, esta condição pode ser inteligente. Eu posso pôr aqui uma série de IFs. Eu pus isto simples. Mas pode ser um código e, em fundo, chamar uma série de coisas. O que, por acaso, me põe a pensar onde é que ele vai injetar aquilo. Mas depois... E se ele, já que ele injeta antes, nós depois também temos métodos para correr no após fazer, obter os resultados? Para eu, por exemplo, obfuscar alguns dados? Vem um objeto JSON, a XML, e depois vamos ver a outra parte que nós tínhamos combinado, que vale a pena ver. Antes de mandar para o cliente, o mesmo servidor filtrar antes, estou a perceber. Agora eu queria saber se consigo ocultar dados depois de já ter os resultados, antes de enviar para o cliente. Imagina que tu estás a fazer... Isto é antes de enviar para o cliente. Mas isso é antes de ir à base de dados. E agora, imagina que eu diga assim... Ok, tu podes mandar, mas eu quero que, dentro da categoria, tu tens lá um valor qualquer que eu não quero que o cliente mais. Sim, é possível. Nós temos aqui uma... Há uma outra API, portanto não está aqui, que eu queria manter isto relativamente simples. Mas nós temos ainda a possibilidade, antes de fazer o pedido, fazer qualquer coisa, e depois do pedido fazer outra coisa qualquer. Ok, para ter só isso, se tem os dois pontos. Não tenho certeza se tem o segundo, quando vem. Bem, eu sei que antes de ir ainda podes fazer mais qualquer coisa. Por exemplo, para injetar, ou cookie, ou headers, ou alguma coisa... Na volta não tenho certeza, mas depois nós podemos ver isso aí. Ok? Bem... Essa expressão, parece-me tudo isso em cada hora de coisa. Se é possível colocar esses dois... Se é uma doze variável... Não é assim que é possível... Ah, sim. Então... Tirando o retângulo. Isto é uma expressão lambda. Uma expressão lambda é um delegate, é um function pointer. E um function pointer, agora com a framework 3.5, o que faz é... Seja C, um parâmetro, que vai entrar daqui para a frente. Ora, quando eu faço, olhando aqui para cima, como isto é para categorias, então C vai ser do tipo de categoria, e o que me dá logo em que a lição superproducts, o que me dá o resto. Este doze pode ser uma variável. Este doze pode ser uma variável, ok. Ou tem uma string que vem depois que sofre ali com o int.parse, de uma string que vem do app config, para depois despachar. Ok? Portanto, mas está a ser... É dinâmico. Ok. Portanto, esta é a primeira parte. E agora vamos à segunda parte. É que... Ah, e tal. Eu já falei isto com o Store Procedures. Portanto, não há nada ainda muito interessante. Agora, isto vai ganhar interesse, penso eu, a partir do momento em que eu consiga fazer coisas desse tipo. Então, reparem, o categorias começadas por, não é algo que está no modelo. Ok? Mas, tá, dá-me jeito. Já que eu estou dentro do serviço, porquê que eles não são uns porreiros? Porquê que eles não me deixam ter aqui os meus métodos? Ok? Porreiro. Então, sim senhora, vamos fazê-lo. O que é que precisa ser? A mesma coisa. I query-lo. Consoante aquilo que estamos a devolver. Isto dá para int.x. Dá para tudo. Mas chegou a devolver algo. Eu tenho que garantir que a minha... Isto até pode ser algo que não vem do data model, que vem de outro sítio qualquer. Ok? Ou seja, pode servir aqui de capa para outros web services, para unir tudo num sítio só. Ok? E o que é que eu estou a fazer? Ok. Estou a buscar o current data source. Eu estou num data service, portanto eu tenho um data source. Que é... Este... Aquele lá para cima. Aquele declarante. E pronto. A partir daí posso fazê-lo. Ok? Quem é que já trabalhava com o data e não conhecia isto? Portanto isto é... Às vezes as coisas, nós olhamos assim à primeira vista, parece que é demasiado básico. Mas não. Isto vai evoluir. Isto pode evoluir bastante. E isto, para mim, aumentou ainda de interesse. Por omissão, esse web-get vai chamar-lhe categorias, ou vai usar o nome de categorias começadas pelo nome do NET. Sim. E tem um parâmetro. No web-get nós podemos pôr outro nome. Podes. Até podes fazer mais. Dizer que isto aqui, embora esteja com o NET, eu quero fazer, invocar este método, não com o GET, mas com o POST. Ou ainda com outro verbo qualquer. Num atributo. Sim. Ou seja, em vez de usares o atributo web-get, podes usar o web-invoke tal e qual que umas web-APIs, órgãos, ENVC ou outras coisas que nós conhecemos. Ok? Então vamos só ver a invocação deste método aqui. E vamos ver o nome disto. Chama-se categorias começadas por... Está aqui. Toda a gente consegue ver o que está ali. L é o parâmetro. Ele poderia ter escolhido aqui uma coisa mais interessante. Mas basicamente o que eu quero é dar-me todas as categorias começadas por B. aqui. L é o parâmetro. Vamos ver se eu tinha gravado. Como é que está o meu data service. Eu vou só apanhar isto aqui. Eu vou fazer aqui vir no browser. Vou pôr aqui Ah, não, olhei de propósito Por acaso estava bem Not found Pronto, ainda bem que isto acontece Por razões de segurança As coisas não devem estar expostas Nós devemos ter algum trabalho A mesma coisa Aquilo não é uma entidade É uma service operation E eu tenho que dizer o que é que quer Seja assim ou seja Assim E novamente o que é que permite Se aquelas métodos Ou aquele método permite apenas ler Escrever o que for Então, neste momento já está Pronto, cá tenho todas as categorias Começadas por B Qual é a importância daquela pergunta feita Se eu posso usar o app get ou o app involve É que realmente Uma letra é uma string É um tipo atômico Entre aspas, portanto é fácil Mas se o parâmetro em vez de ser uma letra Se fosse uma estrutura Como é que eu ponho a estrutura no URL? Não dá Estão a ver? Por isso eu ponho ali o app não por... Vinha por aqui não o app get, mas o app invoke Dizia qual é que era o método E se for post Onde é que vai o objeto? Vai no corpo E ele sabe serializar novamente as coisas deste lado Tá? É muito rico isto que estou a falar Estamos ainda na mesma página Como diz o americano Ok, então Isto é então o... Não é propriamente... Não é propriamente... É o nível 2 dos data services Ok? Tudo isto agora Vai dar então a origem que eu consiga expor Tenho que consumir É muito difícil criar um cliente para uma coisa destas Como é que estamos de tempo? Ou o número? 25 minutos 25 minutos Então eu tenho que despachar um bocadinho Vou fazer a mesma coisa Que é Criar um cliente para uma coisa destas É só Eu vou adicionar aqui Um novo projeto Pode ser um novo website Então novamente eu vou emitir um website O teu cliente vai ser um outro site Vai ser um outro site Mas poderia ser Windows Application Windows Phone Pode ser aquilo que nós quisermos Estamos em .NET Estou a criar um cliente .NET O que me lembra Que se calhar Só para formalizar Cliente .NET Add Service Reference E depois já falamos um bocadinho Sobre questões de segurança e autenticação Portanto Eu tenho aqui o website 8 O website 8 está vazio Eu vou adicionar aqui Add Service Reference Vou-lhe dar o endereço Do Data Service Do Data Service Aliás Descobre lá se faz favor Que é mais simpático Mas eu podia pôr aqui Já agora Posso pôr aqui o URL do serviço Que está no laptop Porque tem um Air Service Ok Nada de novo aqui Portanto nós estamos num website Como sabem Os websites não geram Num código é gerado A posterior Ou então em fase de compilação Portanto eu tenho aqui o modelo Que basicamente obtém O schema Dos meus metadados Quando for preciso Ele gera Para nós não perdemos Tanto tempo Eu vou só mostrar aqui Uma página Que é o equivalente a esta Data Clients Ok Suponhas então que O que eu tenho aqui É o que? Uma Grid View Tenho aqui uma Grid View Com uma caixa de texto E um botão E quando eu carregar este botão Eu quero pôr uma nova entidade lá E o Grid View Vai buscar as categorias Ok Vamos só ver aqui O que é que está por debaixo Do católogo Nada Ou seja O que é que é esta Northwind Entities? Reparem O serviço está em outro sítio qualquer Eu quando fiz Add Reference Ele foi fazer o download Do schema Para poder gerar o proxy Mas Não quer dizer Que eu vá Buscar Consumir o serviço Exatamente ao sítio E eu fui buscar o schema Estão a ver? Isto faz Na prática Isto faz com que algumas empresas Antes de terem as coisas em produção Possam expor logo Um modelo de dados Para que os clientes Possam ir começando logo A construir as suas coisas E depois mais tarde Isto está no WebConfig Tal como acontecia Com os Web Services Antigamente E nós temos o endereço Do servidor de produção O tablet Se espera aqui Ah, ainda está dormindo Reparem aqui Vou só apagar aqui no Fiddler Não, não estou a deixar de espaço Não, desculpa Estamos a ver aqui Vou então pôr aqui um W Vem então um WI e um WB Ok? Mas agora reparem Desta vez Ainda estamos com um Betis Ele está então a criar os dois Mas se eu tirar então esta opção Vou um W Vou pôr um R E agora reparem a diferença Põe ali Impost Para o meu W Impost Para o outro W WI e WB Ok? Portanto aquela opção de Betis Faz com que eu consiga Trabalhar Desligado À vontade Ok? JavaScript a mesma coisa Vamos ver cá Bibliotecas de JavaScript Para trabalhar com o Adata Fazem exatamente a mesma coisa Que estamos a fazer aqui Server-side Mas podem funcionar Num browser Nós estamos a adicionar E a retirar objetos E no fim Faço o Save Changes Ou o equivalente De uma biblioteca E vai o pacote Todo para lá E despacho E depois levanto aqui Algumas questões Como Então e transações Receita transações ou não E quando há uma entidade Logo no início Que deu erro Mas as outras não dão A resposta no Betis Que vem de volta Pode Nós podemos dizer Olha Se alguma coisa é errar Não faças nada A partir do momento Que uma der Falta Não faças as outras Mas basicamente O que vem Não é um Result Set Mas vem um conjunto De Error Info Ou Result Que basicamente Indica quais as entidades Que deram erro ou não Para que eu eventualmente Possa fazer compensação Ok? Depois tem a ver com os cétimos Do lado do servidor O suporte de transações Ou não Tem a ver Um bocadinho Com umas coisas Que estão no outro lado Dúvidas até agora Vamos só passar um bocadinho Para uma outra parte Para mim pessoalmente Era a parte que eu tinha mais interesse Que é E bibliotecas de JavaScript É assim Quem é que gosta de ter Um programa em JavaScript? Já estão a ficar cansados Eu detestava E detestava porquê? Porque se Java Primeiro porque eu não tinha Intellicense do Visual Studio É horrível E depois é aquela coisa Cinzenta de Propriedades Que parecem que eu não estou a ver De onde é que vêm Ou seja É típico das linguagens dinâmicas A vantagem da utilização De JavaScript É naturalmente A interoperabilidade Com todo o tipo de dispositivos Portanto Eu estava muito interessado E faz todo o sentido aqui Nesta discussão Para poder falar com dados Que vêm num formato standard Eu gostava de ter Bibliotecas que funcionavam Num iPhone Num iOS Num meu browser Ou até agora Ultimamente Num Windows 8 Portanto Há APIs como sejam familiares Com o jQuery Ok Vamos ver como é que nós Construímos com o jQuery Um pedido E o que é que vem na resposta Pode ser? Ou já estão um bocado lançados E querem já ver antes Em Excel Não, não, não Não, não Não, não Não queria Ok Então vamos começar Só não vamos começar Com o JavaScript básico Aquele JavaScript Em que eu tinha que enviar Para lá o pedido Usando o XHTTP Request Enviando o XHTTP Request E depois ter que desbravar Aquilo tudo Vamos usar Uma coisa mais simpática Vamos usar neste caso O jQuery Para ver como é que isto é feito Ok Vamos só ver esta página Esta página tem uma coisa Muito simples Tem uma caixinha de texto Onde eu vou pôr o ID Da categoria a ver E depois vou fazer Eu quero ver o nome Quando eu carregar aqui Eu quero ver o nome da categoria E vou fazer isto com a JAX Com o JSON Vou explicar porque é que é importante Fazer isso com o JSONP E vou mostrar isto Com uma outra biblioteca Chamada DataJS Ok? Então vamos começar Por o jQuery Como é que eu faço Com o jQuery Para fazer um pedido O que é que normalmente Costumam usar? Get GetJSON Se já estão a trabalhar Com outras coisas Mas qual é que é aquela função Mais genérica A mãe delas todas? AJAX Não é? Portanto vamos começar por aqui Certo Ok O AJAX Dentro das várias APIs Pode receber um objeto Um objeto JSON Onde tem Nome, valor Nome, valor Onde eu estou então Aqui a especificar Ok, olha Eu quero fazer um GET Para este endereço Base URL É isto aqui É o sítio onde está o meu serviço E quero já agora Dentro dos parênteses Isto aqui é uma função Que me permite só pôr Qual é que é a entidade Com que eu quero trabalhar E o respective ID Ok Portanto eu estou a dizer assim Olha Mas faz um GET Eu podia pôr um POST Um PUT Aquilo que eu quiser Aqui no verbo Me envia isto para lá E já agora mete estes Adderzinhos aqui Como por exemplo A capacidade de aceitar JSON E de indicar o serviço Olha Isto que eu Esta query que eu te estou a enviar É uma query preparada Para trabalhar com a versão V2 do OData Já agora a versão V3 do OData Faz com que os resultados Em JSON Ainda venham mais simples Aqui não dá para ver Mas se isto viesse em JSON Ele vinha aqui com os dados Onde tem o início Tipo indicação Olha O campo não sei o que é inteiro O campo não sei o que é uma string O campo não sei o que é deste tipo Estão vendo Só que normalmente Nós estamos a vou rifar para isso Porque nós temos um stringify Ou um serializador de javascript Que me cria um objeto E que ele há de saber O que é que há de fazer com aquilo A versão 3 do JSON Torna o pacote JSON Ainda menos verbo-reica Ainda mais pequenininho Que é para receber mais rápido Portanto este é um detalhe No V2 do OData Então vamos lá Ter isto aqui a trabalhar Ok Beverages Portanto cá está o resultado Portanto isto quer dizer Que se eu meter aqui 2 Há de mudar o condiments E nós tínhamos há bocado Uma página Não é Onde eu estava a ver Então se eu meter 42 Supostamente há de vir o RB Ok Portanto não é uma fake demo Está mesmo a acontecer É live Ok Portanto isto é com Ajax Claro que Se os pedidos que eu estou a fazer São pedidos simples Eu uso de andar ali Com aquele pacote todo da Ajax E posso fazer uma coisa Bem mais simples Não é E faço GetJson A vantagem de lhe pôr o GetJson É que ele próprio se encarrega De dizer que o DataType O ContentType vai ser JSON E o resultado é este Reparem aqui Vamos olhar aqui para o FIMA Portanto Se nada for dito O default Dos pedidos normalmente O Conte Se eu não especifico o AcceptType É então o resultado É este XML Exatamente Nos outros casos Vem Vamos só ver aqui o RAW Vem JSON Ok Vou só pôr aqui Vem então aqui o JSON Já vamos só ver a diferença Entre a versão 2 e a versão 3 Se eu disser Que quero dar-lhe este parâmetro Peraí Tenho que fazer um refresh Porque eu comi o novo JavaScript Põe-me 42 E reparem A diferença Entre Vamos ter em caixa Vamos ter aqui Controlar 5 Portanto Vou pôr aqui Este AJAX E agora reparem este pedido Supostamente devia ser Um bocadinho mais pequenino Que o outro Ou seja Em particular Não deveriam vir aqui os metanaps Deve estar aqui a esquecer o meu nome Isto aumentou o pacote mais pequeno Ok JSON Como é que eu faço Para fazer criar um objeto A mesma coisa Faço um AJAX Desta vez neste ser um GET É um POST E é construir tudo É muito aborrecido Estar a construir um GETS Vocês recordam-se Não sei se ainda temos aqui Vocês já viram A charupada Que é Estar a fazer uma coisa destas Tem aqui o GETS Este aqui é um POST Olhem ali Não é um bom exemplo Bom, mas a construção de um pacote Agora tudo isto está lá no site Ou a data Tem lá tipo a sintaxe da construção Para nós não estarmos preocupados A construir o BAT Que tem um GETS Que tem um POST Estar a construir tudo aquilo à mão E depois estar então A dar ao JQuery Para fazer o GETJ Se não for Existem outras bibliotecas Uma dessas bibliotecas Chama-se DataJS E a vantagem da utilização De DataJS Que é uma biblioteca Mais simples Porque me permite Reparem aqui Eu faço o pedido E digo qual é que é a função Que quer invocar em sucesso Ou em erro E ele vai executá-lo A vantagem Neste caso Não dá para perceber bem Mas é que ele Os resultados Agora um pacote Quando vem de dados Pode vir dentro de Olha aqui Vou só mostrar aqui O OnSuccess Os dados Vêm dentro de um objeto D Ok? Mas há situações Em que vêm dentro de um objeto Data.d.result Por exemplo Quando é o resultado De uma segunda paginação Eu digo Dá-me lá outra página de dados Estão vendo? E para evitar Estas ambiguidades Principalmente nós programadores Que é muito chato Se não conhecemos bem O protocolo A utilização destas bibliotecas É que Estamos a borrifar Eu digo quer dados E ele dá-me Portanto E o que o Jdata faz É prepara todo o pacote Para eu fazer Reads Para fazer isso tudo E funciona da mesma forma Falta-me falar do Jason P O que é que é o Jason P? Nunca vos aconteceu Vocês estarem numa página E de repente Aparecem-me a alerta O browser A página que você está A fazer está A tentar contactar Outro servidor Recordam-se Destas mensagens Começam-se a ver menos Já começa a ser comum Nunca vos aconteceu Tipo Epá Esta página Tem aqui phishing Estão aqui a acontecer cenas Que eu não sei o que é Ok Por razões De segurança Os browsers Os sétimos normais Dentro da internet site Na local zone Não permite Que o browser Que vem do site A Faça pedidos Para o site B Até por razões de segurança Reparem que Alguém conseguiu Injetar javascript Manhoso neste site E em que eu consigo Ler os dados Do cartão de crédito Aqui E o utilizador Sem saber Está a enviar os dados Para fazer um post Do cartão de crédito Para o outro lado Estão a ver? Cross site script No entanto Há uma forma De nós darmos a volta É de mantermos a coisa relativamente segura Que é jason with padding O que é o jason with padding? É a possibilidade de dizer assim Olha Eu tenho aqui uma coisa Vou fazer um pedido E quando vier a resposta Do lado de lá É para invocar Uma função minha Ok? Dessa forma É como se Considera-se mais seguro Porque Estou a dizer Olha Dá-me lá Os clientes Mas o resultado É para invocar Nesta função Ok? Então eles consideram Ok Talvez o javascript Tenha sido metido lá Já com mais segurança E então supostamente Se aquilo que vem É a possibilidade de invocar Uma função deste lado Então é porque é mais seguro Simplesmente do que estar A enviar os dados Ok O jason p Nós não vamos aqui detalhar Porque não queria ficar Sem tempo Para mostrar o acerto Desculpa Não é Se explica o certo E então o resultado É que O jason p Permite fazer isso Ou seja Para que o jason p Funcione no nosso Web Service Vamos já acabar Nós temos de fazer aqui Um detalhe Que é Jason p Support behavior Ok? Este atributo Permite que O meu serviço Aceite pedidos De outros Sites E que invoque A callback Ainda tem Um outro comportamento É a possibilidade De aceitar O dollar Format Ok? Por pré-definição Tipicamente O pedido de dados Num outro formato Vai nos headers Do pedido E não na query stream Ok? Portanto Nós com este jason p Behavior Isto não vem Numa assemble normal Mas pode-se fazer Download Se vocês meterem Jason p Behavior Você encontra Uma biblioteca Criada pela Equipa da Microsoft Vocês conseguem por aí Garantem que O vosso serviço Pode ser Envocado E A resposta É Uma função Que vai receber Este parâmetro E o browser Do lado de lá Vai invocar aquela função A função O corpo da função Não sou eu que a tenho É o browser O pedido é que diz assim Olha Dá-me lá as categorias E o resultado Vem para a função Mostra categorias Estão a ver? Ele vai e diz assim Olha Eu vou invocar isto Toma lá os dados E ele vai invocar E evitamos aquele aviso Do cross-site script Ok? Bem, não vou tomar Mais tempo aqui Isto é para mim Os básicos Para vocês dizerem assim Avançamos ou não Avançamos para um projeto Experimentar Isto são os mínimos Que eu acho que é Necessário saber Ok? Criar um serviço Perceber os princípios E ter a possibilidade De fazer JSON E o padding Ok, melhor E agora? Vamos lá só Se estamos Perdidos nos slides Não, nós estamos Se não falo de mal Porque o pessoal adormece É Eu acho Eu tenho duas hipóteses Ok, enquanto mudas isto Autenticação Nós estamos a falar Sobre HTTP E vocês perguntam Epá Isto é muito bonito Quando o serviço é anónimo Isto não é anónimo Como é que é? Ok Das duas uma Ou nós Utilizamos uma Authentication cookie Isto é fácil Se eu vou ao site Não sei o que Ou se eu vou ao site Onde estou a invocar o serviço Authenticum Vem uma cookie Todos os pedidos Que eu faço A partir de agora Vão com a minha cookie Portanto Eu posso perfeitamente Propor aquele serviço Dentro de uma pasta Que diz Backoff E só os admins E só os admins É que respondem Há aí outras possibilidades Que é a inclusão De headers no pedido Headers do tipo All of É agora um protocolo Para autenticação Diverso Onde desta forma Consigo enviar para lá o pedido E vem a resposta E aquilo Os dois partilhamos o mesmo Token All of Por exemplo Dos serviços do Facebook Ou de Outra coisa qualquer Portanto Sabem aquela coisa Onde eu vou um site Onde eu vou um site Autentico No Facebook Estou redirecionado Para aquele lado E a partir daqui Estou autenticado Portanto O All of É um token Que permite Ir no zero Ou seja Da ATP E que faz isso Ok Como é que nós vamos Impressionar a medida De giro Do segundo Ou do terceiro Piz Agora Desculpa Não é possível Atualizar serviços É possível consultar Serviços Que não vêm da mesma origem De onde vem a minha página Mas não é possível Consultar serviços Via JavaScript Consultar não Atualizar serviços Que não vêm da mesma origem Tem limites Estão a ver? Como é que isto é possível fazer? Isto pode ser feito Desde que Esteja um proxy No meu site Onde eu digo Ah é tal Eu quero atualizar os dados E este site sim O que faz É de proxy Que redireciona para o outro lado Na verdade Aquilo pode ser mesmo Com WCF Um tipo dos contratos Que existe É de bypass proxy E eu me envio para o meu site E o site envio para lá Mas como Já oferece Server site Já não tem problemas No meu na atualização Então o que é que Estavas a ir sem fazer nada Vem aqui só É que tens de fazer tudo Fala só um bocado mais alto Se puder Sim senhor Pronto Obrigado Um bocado Pronto Tenho aqui o meu serviço Eu não vou perder muito tempo Essencialmente O que eu quero demonstrar É como é que o Odatapos Pode simplificar a vida Para fazer coisas Que não são tão sexys Como ligar-me ao Facebook Ou ligar-me A outro serviço qualquer Com o meu iPhone Mas resolver os problemas Que as pessoas têm No dia a dia E esta é uma situação Em que vamos supor Que há uma base de dados De vendas E há uma base de dados Do marketing E há um relatório Que é gerar todos os dias Com previamente várias tabelas Que é colocar Uma DTS Que é colocar Num fecheiro De uma share De folha Quem nunca viu Esta situação No imperio E vão ser Fazendo um serviço A data E por este efeito Há de ser aqui O de Norte Só tem que chegar E ir ao Excel E ir impressionar Impressionar A miúda do terceiro andar Chegar ao TIP E ter estes relatórios E depois Tem que trabalhar Sobre eles Para dar feedback Ao administrador Vocês só têm que ir lá Criar o vosso serviço Para o Adatapos Com aquelas ferramentas Que o Jorge Também te mostrou Ir ao Excel Já tu és a miúda Gira do terceiro piso Neste momento Não é? E suponho que isto Também funciona Para o miúdo Gira do terceiro piso Para a componente Feminina da audiência Não é? Certo, claro Obviamente E essencialmente O Excel E com outras ferramentas Do órfãos Já trazem preparado O Adatapos A Barba dá uma dica Porque não sou Compreende Feminina E o que é que eu estou A fazer agora? Na prática Estou a ligar o meu Excel Eu trabalho no terceiro piso Sou homofóbico Isto é muito bom Para um vídeo público Mas dizia eu É fácil ligar o Excel Ao vosso serviço Eu aqui só estou a expor tabelas Mas podemos estar a expor Métodos Compostos Como nós vimos aqui Que fazem a ligação Que fazem o tratamento de dados Mostra lá que és macho E liga-te Mas é um serviço Aí online A sério Ah, mas tu vaso dados Toda a gente faz isso A gente não quer isso Sim, mesmo a sério Que está lá no Adatapos Um live service Eu não vais-me ligar Eu só tenho 5 minutos Ah, e tal Aí é fácil O pessoal Não acredito Acho que isto é tudo Não, o que é esse? Ele não quer isso Ele não quer isso Ele não quer isso Ele não quer isso É mais por isso Ok. Estão a ver ali o número da sessão? E agora não digas, não digas. Precisavas? Não. Tem. Não é que às vezes tu diz na tua deve ter pensado e aqui foi despertinho e depois... Não. Aqui está. Tem o meu relatório fantástico. Agora os dados saem aqui. Melhor. Atualiza lá o Electronics para terminar em Z. E agora, sem mexer, vai ao browser e vê lá se ainda tens o URL, não tens? Olha lá. A fase agora aí põe a categorize, não é? Mostra para as cartões aí. Mas não tem a chapa de sessão agora. Agora daqui ao lado... Ah, pois... Não, assim não é que dá, não é? Então vamos rezar quando esteja no meu... Tem o que está aqui no meu relatório. Ah, então está aqui no meu relatório. E agora, agora, vamos ver aqui no meu relatório. Olha o relatório. Não, está. Também não é só por isso. Isto não é só por isso. Isto não é só por isso. Não é só por isso. Para atualizar nós estamos aqui numa aplicação... Cliente. Fizeste o save do outro lado, ou update data? Não. Refresh all, não tenho a certeza. Eu nunca fiz isto, estou só aqui a escandalhar a apresentação. Refresh all vai fazer um refresh. Não tens o feedler a correr? Não. Ou seja, é assim que nós fazemos um bocadinho de decoração. Nós tínhamos que pôr aqui o feedler, perceber o que é que está a sair do nosso browser e tentar ver o que é que está a acontecer. Supostamente, aquilo... Desculpa, então. Supostamente devia ter atualizado, não é? Porque ele tem, como o nosso cliente, .NET. Mas reparem, nós estamos... Dizem que tu conseguias estar a evitar aqui? Supostamente, sim. Se tivesses permissões, eu não estou sabendo se permissão. Ok. Eu, no botão do lado esquerdo, no botão do lado esquerdo, tem uma renda que está mandado? Está lá, Maral. Desculpa. Mas eu sei. Mas eu sei. Mais lá, sei. Está lá, sei. Não, mas... Altera, altera o dado. Entende? Não. Desculpa. 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 Mais uma volta, mais uma corrida, não é? Está lá. 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 Não, não. Não é daí. Está lá. Está lá. Está lá. Pronto. Eu sei que há... Porque, já sabem, o Excel já permite ligar-se também às bases de dados, não é? Dentro de uma intranet, isso já é possível. E vocês sabem que é preciso fazer o refresh, e o refresh ele manda para lá as coisas também. A ideia era mostrá-lo aqui com a data. Aos mãos. Como este serviço é público? Não. Mas, por isso, era read-try. Estás aqui dele. Ele deu todo o número de sessão exatamente para isso. E, por isso, é que mostrar a data um pouco de dados, que é para não darmos cabo as coisas não. Sim. A configuração para fizeres a ligação. Eu não sei. Isto não é a minha praia. Não é tanto a minha praia. Estamos só a tentar mostrar um bocadinho o potencial disto. Não sei se... Fazer o teste. Fazer o teste. Não. Não. Control-R. Não deixas na sessão. Control-R. Não. 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 Faz lá um get novamente. Porque ele... Aí. Entra. Não estou livre. Tá. Isto não foi treinado. Provavelmente está a escapar aqui alguma coisa. Esta conta é minha. Não é de manel. Mas... Pode dizer que é. Exato. Vou trabalhar. Sim. Aqui não há nenhuma opção para ter... E a professora da rua? Eu trabalho de casa. Não. Aqui não há nenhuma opção. Minha. Se for, eu vou fazer a minha professora. Se for, eu vou fazer a minha professora. Se for, eu vou fazer a minha professora. Vai nas próprias. Fica para o trabalho de casa. Eu já vi. Mas se calhar está-me aqui a escapar alguma coisa. Ok. Portanto. Isto é Excel. Sim. Mas já agora. Zero minutos. Muito rapidamente. Zero minutos. Menos. Eu tenho aqui uma aplicação feita em Light Switches. Light Switches. Ok. Que tem esta... Uma entidade. Só para vos dizer. Se você fizer uma... Uma aplicação em Light Switches. Em meia hora. Prova em termos de contabilidade. Poder usar. Os dados dele. Podem ser partilhados. Por o dado. Ok. O que é que já ouviu falar de Light Switches? Eu não venho. Porque é para não me estragar aí. O Light Switches. É para fazer aquelas aplicações. Tipo... Eu já vi. Sabem aquela sensação de que de manhã. Quando calçamos treinos e flat-treinos vão lá aqui. Comprar qualquer coisa para fazer lá em casa. Em 10 minutos. Pronto. É o equivalente do software. Vocês agarram o Light Switches. E em 10 minutos tem uma aplicação a funcionar. Não. 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 É um exercício parecido com os Access Forms. Tem saudades desse tempo. Tem conhecimento. Construir o form-se ali no instantinho. Para mim é o equivalente dos tempos modernos. Com essa vantagem de ligar a data source. Estina o trabalho. Ok. Deixa-me voltar aqui para a apresentação. Terminas tudo para não ser. Ok, então de conclusão, ferramentas que o Jorge aqui também mostrou, o Filla, o Villing, para vermos o que anda aqui a passar, temos também o TCP 3, acho que o nome deste... Não, serve para quando não querem pôr o ponto na Connection String e querem mesmo escutar o que está a sair da vossa máquina, é muito antiga, é muito velhinha esta ferramenta, mas dá a conta do recado, para o caso, para Divac em particular. Linkpad, Linkpad, já vimos, este é um slide, portanto, com a data, vocês colam isto tudo. Reparem, eu não sentiram necessidade de criar um serviço que rapidamente expõe uma base de dados em MySQL para ser consumido por uma coisa, seja Light Switch, Excel ou outra coisa qualquer, portanto, há providers neste momento para estas coisas. Vocês adquirem um modelo, como o modelo é agnóstico ao tipo de database provável, e daí está a dar. O Light Switch liga-se diretamente a MySQL, a um propósito. Pronto, e o tipo de bibliotecas todas que existem? Viram ali em JavaScript, viram ali em .NET, Java, existem? Pronto, aquilo é agnóstico, não é Microsoft, o ADATA não é Microsoft, é da lei. Portanto, perguntas? Então, tu mostraste que só está disponível para o 2012, todas as células facilizadas. Para o 2008. Já a partir do 2008 já existe todas as facilidades? Power Pivot. Temos que pôr um outro plugin. Eu não tenho certeza de ser o 2007, ser o 2010. Eu acho que já vi isso. Agora, não sei se é um plugin específico, se vem nativamente, se é da Microsoft ou se é feito por terceiros, mas já produzi isto há algum tempo. E sim, existe. Sim, no meu 2010, não está nativo. Com Power Pivot, é? Ok. Obrigado. Estes slides vão estar disponíveis depois lá, com detalhes para aquilo que for preciso. Está de todo lado. Eu tenho links muito mais interessantes e vamos a alguns casos como isto. como é fácil para autenticar. Tem aqui os exemplos, coisas do CodeProp. Eu adoro este artigo. É o mais simples que há. Este é bastante completo também, do Microsoft. Eu vou, depois nós deixamos os slides e só temos que ainda limar aqui umas coisinhas para ficar, mas daqui a uma semana, em princípio, está tudo arrumadinho. Pode ser? Está livre? Está bom. E agora as tradicionais, só há uma vez acima dos patrocinadores. Intrasoft, CalaRib, Curos Sites, WebNet. Luís Abreu. Muito bom, Luís. E o Service, mais personalmente, é agora a última oportunidade. Vou aproveitar a última oportunidade. Da experiência que tiveste a utilização dessas encadeiras, sentiste dificuldade na renderização dos resultados? Nos web services havia coisas que, ao serem expostas, é que não dava tipo coleções, coisas do género. E a minha pergunta é, do ponto de vista daquilo que é retornado, se tiveste problemas na maneira como as coisas se alcançaram? Não. Sabe onde é que nós encontramos problemas? Eu encontro... Quando os dados vêm, a Microsoft pega-me aquilo e entrega-me aquilo tudo bonitinho, para os devidos efeitos, e cada um pode... Aquilo é um... É link, portanto, eu tenho os interfaces todos de link, eu consumo aquilo de tudo bem. Onde é que eu encontrei problemas, mas mesmo a sério? É quando trabalhamos com o JavaScript, e quando começamos a mexer nas bibliotecas. Há uma outra biblioteca de mais alto nível, chamada JData. O JData o que faz é, adicionas a referência para ele criar um modelo local em JavaScript. O problema é que, às vezes, um serviço é feito na versão 3 e o modelo só funciona bem na versão 2. E também, às vezes, há problemas quando tu crias um novo produto, ou quando crias uma nova categoria e crias três novos produtos. Ok? E ele, em vez de... Repara, quando isto vai para lá, quando fazes vários gets em simultâneo, imagina que ele está a tentar inserir, na base de dados, porque os pedidos saem em simultâneo, está a tentar inserir um produto cuja categoria ainda não chegou, vinha no post a seguir. Sim, aí tens problema. Por isso é importante trabalhares com o Betis. Por outro lado, o Betis garanta ali a organização e sabe as pendências. Por outro lado, pronto, há vários outros tipos de problemas com JavaScript, mas depois tu ultrapassas essa curva de aprendizagem, tu tens um grande ganho, não é? Que é que tu podes ter servidores super básicos. Servidores Azure. Não sei se sabem, Azure parte de... uma boa parte de... nós podemos ter dados em OData dentro do Azure. Portanto, vão ver o que é que é uma aplicação. Melhor ainda, single page application em HTML, onde os dados que vêm são guardados localmente. HTML5 permite isso. Eu deixo de ter conexão, a minha aplicação continua a trabalhar no telemóvel, HTML. Ok? Quando eu tenho conexão, o JavaScript apercebe-se, pega naquilo e envia para lá. Ok? Portanto, isto é o potencial. Depois, a prática, é dolorosa o JavaScript. Eu ainda estou, eu sou um bocadinho novato, como se não estou, mas estou muito entusiasmado com uma, esta coisa tão velhinha. Porque isto já tem, já vem desde 2010. E o Mania tem ele. Atei tá mais tarde. Então, é tudo. Ok. Alçar, desculpa termos de tomar a quarta do teu tempo também. Podemos já. Vamos lá. Não, o meu te vai almoçar é mais tarde. Tá. É. Aplausos. 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 Aplausos.